Ela? Ah, ela ficou tímida! Eu acho que o gato comeu a língua da Manu! Ai meu Deus! Eu fiquei sabendo que você tava ansiosa. O gato comeu a comando o rosto. Ah, não, eu tava língua! Gente, ela é muito moça, já sabe travar línguas e assiste a novela. Você gosta? É? Eu fiquei sabendo que você tava ansiosa pra me conhecer, pra conhecer a Mirella. E eu vim até aqui pra conversar com você. Saber se você gosta da novela, se você gosta de assistir. Ah, você tem o livro diário? O jogo do contente? Eu vou escrever aqui pra você com o maior carinho, com o maior amor. Deixa eu ver aqui onde tem uma página pra eu escrever. Onde que é? Ah, eu tô me pedida, sabe? Ela escolhe tudo. Entendi. E ela já me contou aqui e lá. Então ela não paga esses livros. Então, Moisés, eu fiquei sabendo que a Manu se escondeu esses dias que deixou todo mundo desesperado. A mamãe ficou preocupada. Não é mesmo? Deixou toda a família atrás de você. E por mais que você tenha feito talvez uma brincadeira pra se esconder, a gente sempre tem que conversar com a mamãe, com a família. pra gente... É, pois é. Você viu? Você gostou da vida? Gostou, né? A Maria e a minha filha não também gostam. Por quê? Mas, ó, eu tenho que te dar um recadinho. Por mais que você seja pequena, eu tenho certeza que você entende muito bem porque você é uma menina muito esperta e você é toda ligada, já sabe de tudo. Então não pode se esconder. É isso. Valoriza a câmera, por favor. Ah, vai sacar. Isso. Obrigado. Então, quando você tiver vontade de fazer alguma coisa ou brincar, se divertir, você tem que conversar com a mamãe, com as pessoas que estão ao seu redor porque elas ficam preocupadas. Às vezes você não fez a intenção de deixar eles preocupados, né? Mas a gente precisa conversar quando você estiver passando por hoje um problema. Chama a mamãe, chama o pessoal pra poder conversar com você e você ficar... Você fica bem, né? É, né? Você só queria brincar, não é? Não é uma brincadeira, não é? Exatamente. Mas essa brincadeira teve consequência, deixou todo mundo desesperado. A mamãe ficou muito preocupada com você. Então a gente tem que pensar bem naquilo que a gente vai fazer pra não deixar... Você quer ver a sua mamãe mal? Não, né? Não, né? Não é legal. Ela vai ficar triste. E eu tenho certeza que ela ia ficar muito mal se algo pior tivesse acontecido. Olha aqui, isso parece uma casca de banana. Parece uma casca de banana? Eu vou terminar de dar o autógrafo aqui pra você. Pronto. E aí você vai levar pra casa. Você quer falar pra ela? Manu, conta aí, tá? O que você quer falar? Você quer chamar ela pra nossa casa? Quer convidar ela pra brincar? Ah, meu Deus. A gente vai brincar de uma forma sem se esconder. Isso é muito, hein? Já sei. Qual é a brincadeira? Você vai ir no meu quarto. Ah, no seu quarto. Você vai dormir comigo. Ah, dormir com você. Que delícia. Bem agarradinha assim, ó. Que delícia. Você acende o seu bicho? Eu também, eu vou. Só arrumar e faz assim na passagem da comida. E aí, pra essa minha coberta pra você. Ah, então tá bom. Então fechado, combinado. Vai deixar a coberta? O seu livro tá autografado. Agora eu sou irrealizado. Tá mais calma. Tava ansiosa, né? Pra poder conhecer a galera aqui. Quem mais você já conheceu? Quem não reconheceu, Manu? Conta pra ela. Você conheceu? Eu vim com a Brenda. Tava aqui. Foi. Né? Tava todo mundo aqui gostando dela. Então agora dá um beijo. Deixa eu te dar um beijo. Dá um beijo em mim também. E ó, estamos prometidas que a gente vai brincar de uma forma que não deixe todo mundo preocupado. Fechado? Brinca aquela brincadeira que a gente fez lá, aquela assim do... Como é que é? Como é que é? Você faz? Como é aquela que a gente brincou? Brinca com a Arritaquinha pra fazer uma imagem sobre o seu bicho. Como que é? Essa brincadeira assim? Adoleta. Não! O sorvete. O sorvete como é? Me ensina. O sorvete não é doido. Então o que é? Adoleta. Assim? Adoleta. Repeti, peti, peta. Leia café com chocolate. Adoleta. Puxa o cabo do cabo. Quem saiu foi tu. Pronto. Linda. Agora vai em todo lugar.